Olá pessoal, aqui é Cristiano Galvão e nesse vídeo vou mostrar para vocês o meu novo livro Grooves Brasileiros Play Along. Vamos dar uma olhada nele? Como vocês podem ver aqui, ele tem um código QR de áudio e um código QR de vídeo. Como o livro não vem com CD, você acessa o áudio e o vídeo com o seu celular e você só precisa de uma conexão com a internet e de baixar um aplicativo leitor de código QR. Que é esse aqui, você baixa grátis na internet. Então, para você escutar o áudio do exemplo 1, você aproxima o seu celular, abre o aplicativo, aproxima do código QR e aí você tem acesso ao áudio da faixa 1, samba com vassourinha 1 do capítulo 1. Se você quiser ver o exemplo, você escaneia o QR Code de vídeo. Beleza? Então, para você adquirir a sua cópia, é só acessar o meu site cristianogalvão.com E o livro também está disponível na loja Freenote, no site frenote.com.br Grooves Brasileiros Play Along.